E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Olha só que beleza! Chegando o vídeo que a gente não tava esperando essa semana, sempre bom quando a gente não tem conteúdo pra fazer vídeo extra, né galera? E aí ó, patch 0.6.6 que saiu ontem, dia 25 de agosto, galera. Pô, bem no dia do update, né? Podia ter incluído no vídeo de ontem, não... Saiu depois do vídeo de ontem, galera. Mas tá aí uma coisa muito legal que teve nesse patch aí. Teve vários fixes, não vou passar por eles, galera. Mas tô trazendo esse vídeo pra avisar que saiu as traduções aí, não só pro português, mas pra todas as línguas. Da parte que não tava traduzida ainda, que é a nova ilha de Kisil, já não é tão nova mais, né galera? E algumas partes aí do mundo, como o Shrine de Água, acho que não tava em português ainda, né? Algumas partes específicas que saíram pós a atualização 0.6. Fechou, galera? É só isso aí mesmo. Eu queria falar, queria avisar você que tava na expectativa, às vezes você que parou aí de jogar, esperando a tradução de Kisil a português. Agora você pode retomar o teu game, hein? E chegar no endgame, no PVP, no Luma Hunt, com força total, com o level máximo. Fechou, galera? Espero que curtam muito as traduções aí. Parabéns pro time de tradutores por fazer esse trabalho rápido, né? Eu pensei que ia sair só no próximo patch, na próxima ilha. Era o que a própria Kremia tinha falado, se eu não me engano, eu não posso estar colocando isso na minha cabeça. Mas é isso aí, galera. Valeu, valeu. Um abraço. E não tô esquecendo os outros vídeos, hein? Eu e o Narekão tamo aqui, nesse exato momento, programando o vídeo do PVP. Essa semana vai ser gravado hoje. Vou terminar também as gravações do Breed hoje. E aí a gente vai ter os nossos vídeos prometidos. Semana, semana promete, hein, galera? Bom jogo pra vocês. Boa sorte aí. O Itaú Luma Hunt vai avisando nos comentários. Galera, um grande abraço. Tchau, tchau, tchau.